E aí, pessoal! SuperTimothy aqui, galera, trazendo mais um vídeo e hoje eu estou aqui em GTA San Andreas, galera. Porém, hoje a gente vai fazer um videozinho um pouco diferente, perguntando, será que vale a pena jogar GTA San Andreas ainda, galera? Bem, vamos descobrir hoje. Bem, o GTA San Andreas, ele é um joguinho, digamos assim, meio antigo, né? Ele é meio, tipo, como é que eu posso dizer, ultrapassado, mas ele lançou muito tempo atrás. Ele é muito famoso no Brasil, tanto porque ele foi proibido no Brasil na época que lançou, né? Tipo, não poderia, nenhuma criança poderia jogar, tipo, o GTA San Andreas, porque, pelo simples fato do jogo ser mais 18 e tal. Só que muita gente jogou, né? Não sei porque acontece isso, né? Eu demorei pra poder jogar. Eu demorei muito tempo pra poder jogar esses jogos, assim, tipo, de... De tiro, assim, né? Tipo, esses jogos mais violentos, porque minha mãe não deixava na época eu, tipo, usar o... Jogar esses jogos, né? Na época. Mas aí eu pude jogar, eu sempre gostei, sempre achei maneiro o GTA, pelo menos a parte do online, né? O GTA, ele é maneiro, eu gosto bastante. A história do GTA, ele é muito boa, apesar de muita gente simplesmente jogar pra zoar, pra fazer código, pra matar todo mundo. O jogo, ele é muito bom, né? Muita gente joga o multiplayer dele, que tem dois multipliers do GTA. Ele tem o Samp, né? Que é San Andreas Multiplayer. Só que eu não gosto muito, eu prefiro mais o MTA, que é o Multideft Auto, né? Que é o GTA... Que é também o GTA Multiplayer, que eu vou jogar hoje pra mostrar pra vocês porque que vale a pena jogar o GTA San Andreas. Mas antes de tudo, é... O GTA vale a pena. Se você achar um jogo com o gráfico muito ultrapassado, você pode estar gravando... Você pode estar baixando o NB séries, né? Pode estar baixando o NB séries pro GTA, que é bem legal, é bem massa, o jogo fica bem bonito. Ou então botar um... Um pack de textura no jogo, que o jogo vai ficar muito mais foda, tá? Botar um packzinho de carro, sem ter como você colocar carro diferente, né? Trocar esse carro aqui. Só que assim, você tem que tomar cuidado que, por exemplo, se você for trocar esse carro aqui... Troque para um carro que tenha quatro portas também. Não troca para um carro que tenha, tipo, duas portas. Porque eu já soube de pessoas que botaram... Que botaram, tipo, um... Que botaram um mod desse carro aqui, né? Que é de quatro pessoas, num carro que tivesse de duas pessoas. E ele não... E não dá pra continuar o jogo pelo simples fato desse jogo... Desse... De ser necessário ter duas... Nossa, esse cara aqui tá bem louco. De ser necessário poder caber quatro pessoas nesse carro. Porque tem missões que você usa esse carro. Que se tiver duas pessoas só, a missão não anda, entendeu? Mas o jogo é bem legal, tá? A história do jogo é bem massa. Vocês têm que prestar bastante atenção. A história é bem legal, tá? Eu já joguei... Eu já joguei... Eu já gerei o GTA San Andreas. Obviamente com código, né? Mas eu já gerei o jogo. Ele é bem foda, tá? É bem maneiro. Eu, cara, eu acho um jogo incrível, tá? Até hoje o jogo, tipo... Muita gente joga. Muita gente acha o jogo massa. Às vezes joga porque o PC não funciona muito bem o GTA V e tal. Mas, cara, o GTA San Andreas é um jogo incrível, tá? Como eu disse, se você for jogar ele atualmente em modo história... Eu recomendo que você baixe algum modo de gráfico pra jogar ele. Porque ele não gráfico não é muito bom, mas é interessante, saca? Mas é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o Multi-Deft Auto. Que, na minha opinião, é o mais interessante do... É o mais interessante do GTA atualmente, né? Você jogar o online dele, né? Eu acho muito legal essa câmera aqui. Como se fosse câmera de televisão. Que ela é muito bugada. E quando você tá dirigindo, você fica muito tipo... Caralho, o que tá acontecendo aqui? Eita, porra. Aí lembrando, galera, que tem que tomar muito cuidado com esse GTA. Que ele tem um bug. Que é que você não consegue mexer o mouse pelo fato do processador. Como esse jogo foi feito em... Não sei que ano, não sei agora, desculpa. Mas como ele foi feito antigamente... Ele foi feito pra, tipo, processadores antigos. Então, se você usa um processador atual, né? Nesse jogo, ele é muito potente. Aí, tipo... O que acontece é que o mouse não mexe. Por exemplo, eu tô jogando com essa câmera aqui porque o mouse não tá mexendo, né? É também porque eu gosto dessa câmera. Eu acho ela bem engraçada, assim, né? É bem legal de jogar com ela. Mas é isso aí, galera. Vamos lá pro Multideft Auto que eu vou mostrar pra vocês como que o jogo é. Voltando aqui, galera. Como eu disse pra vocês, a gente está agora no Multideft Auto. Que é o GTA San Andreas Online com mod. Que eu acho ele muito melhor que o Samp, né? Porque o Samp, ele é meio xoxo, assim. É uma coisa muito legal. São uns pluguinzinhos. Prefiro o Multideft Auto, que é muito mais legal. Vamos lá. Aqui a gente pode mudar o nick. E pode mudar a cor do nick também. A gente pode botar a resolução que a gente quiser do nosso monitor, que é muito bom, né? Botar tela também, ó. Tela cheia, widescreen, o anti-cirrelhamento. Tirando os servidores que têm mods de gráfico integrados, né? O que é muito bom pelo simples fato da gente, tipo, poder, tipo, ter... Mods de gráfico sempre precisam instalar, né? Nunca é obrigado a instalar. Tá, vamos lá. Procurar servidor. Você vai dar uma pesquisada aqui. São vários servidores que você pode estar jogando no MTA. Lembrando que Samp tem muitas coisas diferentes. Por exemplo, aqui a gente vai ter o DayZ. O MTA, o GTA DayZ, que na verdade é um GTA, é um Sanandra, só que, tipo, DayZ, assim, né? Que tu nasce, pega, vai pegando as coisas, aí, tipo, tu não começa com carro nenhum, tu tem que ir andando, aí tem que tomar cuidado com os caras que tu acha na rua, porque... Eles geralmente são do mal, é, tipo, eles vão, pode querer te matar, mas tem gente que vai querer também fazer, tipo, duplinha contigo, que é muito bom. Tem muitos servidores aqui que tem de DayZ, porém, vocês vão ter que dar uma procurada pra achar um servidor legal de DayZ, porque é... Às vezes é muito difícil de tu achar um servidor legal de DayZ. Eu tinha vários, que eu tinha achado que eram legais, que eu já sabia onde tinha carro, onde tinha item, onde sempre spawnava tudo, porém, o servidor fechou, né? E teve um servidor também que eu joguei, que o servidor tinha carros modificados, tinha o de volta pro futuro e o helicóptero diferente, várias paradas. Tinha um servidor que tinha cachorro também, mas, né, geralmente é complicado, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente vai ter o DayZ, a gente vai ter os roleplay normal, né? Roleplay, deixa eu só procurar um role aqui, ó. Ó, Mix Brasil tem os, tipo, freeplay, né? Tem os roleplay freeplay e tem os roleplay, tipo, vida real mesmo, com emprego e tal. Só não vou saber dizer qual é qual aqui, né? Mas... aí vai ter vários servidores aqui, né? 100% roleplay, pá. Só vai depender se vai ser, tipo, livre, né, pra te ser freeplay, pra poder pegar carro e fazer o que tu quiser, Ou vai ser, tipo, um... um negocinho, assim, tipo, de vida real mesmo, de tal. Mas daí, ele vai sempre baixar um packzinho de mods, né? Deixa eu até entrar aqui pra mostrar pra vocês. Ele sempre vai baixar um packzinho de mods que vem junto com o servidor, que é o servidor modificado, né? Basicamente. Aqui, eu não sei se ele vai baixar, mas a gente vai ver. Aí, ó, ele vai baixar o servidor. Vai baixar os mods do servidor, né? Não tem muito o que fazer. A maioria dos servidores vão ser assim, né? Tu tem que baixar, só que, por algum motivo, você tá baixando muito devagar aqui no meu PC. Porém, né, geralmente tem servidores, assim, roleplay, que você pode entrar no server e dar um comando, né? Tipo, vir aqui, barra carro, ou barra car, que tu ganha um carro e tu vai poder, tipo, ir pela cidade andando, Por enquanto que o servidor não carrega, né? Lembrando que pra desativar a música em alguns servidores, tu aperta a letra M, né? Deixa eu só desconectar aqui e mostrar outros servidores pra vocês. A gente vai ter aqui também, se você apagar aqui, você vai ter outros servidores, né? Deixa eu deixar, assim, nada escrito. Porque aí vai ter uma mistura gigantesca de servidores. Ó, tem esse aqui, ó, Freehoam. Freehoam geralmente é bom porque daí tu pode fazer o que tu quiser nos servidores, entende? Ó, tem, meu, servidor pra caramba, cara. Tem servidor aqui que eu nunca cheguei a ver como é que eles são, sabe? Mas é muito legal. Tinha antigamente servidores do Terra, mas eu acho que não tem mais do Terra. Terra, é, não tem mais os servidores do Terra, porque era muito bom, tá? Servidores do Terra eram muito bons. A gente vai ter o Need for Speed San Andreas, né? Que é tipo um Need for Speed, é um GTA San Andreas, só que é tipo bem Need for Speed mesmo, entende? Que é tipo, tu pega carro e, tipo, tudo, tudo aí, eles e bota coisa neles. É bem Need for Speedzão mesmo, assim, tá? É um negócio bem, tipo, puxadão pro Need for Speed. É bem legal, eu até gosto, mas não muito, 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 porque às vezes é meio difícil de conseguir dinheiro lá, né? Porque sempre tem que ter um equilíbrio entre tu conseguir dinheiro, entre conseguir dinheiro e conseguir, tipo, coisa pro carro, né? Mas, vamos lá. A gente vai ter aqui um dos meus servidores favoritos, que é o FFS Gaming, que é este aqui. Olha só, temos o FFS Gaming Roleplay. Hum, temos outras coisas aqui que a gente pode dar uma olhada, mas vamos vir aqui nesse aqui primeiro, que é o principal. Eu vou mostrar pra vocês porque que eu gosto desse servidor. Ele tem muitos minigames e muitas coisas pra você fazer, tá ligado? Eu acho isso muito maneiro do servidor. Você pode estar aproveitando bastante. Eu e meus amigos já jogamos o meu muito, 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 porque é muito massa, tá ligado? É muito massa. Tem muita coisa massa que dá pra fazer. Tem coisa... Óbvio, tem uns caras filha da puta no jogo? Tem, né? Sempre tem uns filha da puta. Mas não tem problema, né? Vamos lá. Deathmatch é tipo uma corrida. É tipo uma corridinha de... É tipo uma pista de Hot Wheels, onde tu tem que chegar até o final e no final geralmente tem um helicóptero de destruição, onde tu pega o helicóptero e tu mata os outros que estão vivos, né? Que estão tentando ainda chegar no helicóptero. E se duas pessoas pegam um helicóptero ou mais, é só tu pegar e destruir o helicóptero do outro. E daí a gente tem várias salas aqui, né? Tipo o Hard DM, que geralmente é mais difícil. O Old Skull, que são as fases mais antiguinhas, que são muito boas, por sinal. E esse Fantasminha aqui não tem colisão. E aqui o Classic A, B e C são fases, acho que, aparentemente novas. E o B e o C vai ter colisão, né? Race é o Corrida Normal, né? Derby é um onde vai ter várias pessoas em cima de uma plataforma e elas vão ficar se batendo e o último que sobrar ganha, né? Aqui no Hunter é só batalha de helicóptero mesmo. O Shooter é tipo um... Daquele filme que lançou. Eu não lembro o nome do filme, mas todos os carros têm armas e você tem que destruir os outros. Stunage eu não lembro, não cheguei a jogar. O Trials é tipo um... É tipo um autocross que é meio de lado, assim, sabe? É bem legal até. O Hot Pro Switch é de polícia. Eu já joguei ele também, é bem massa, que é tipo... De polícia, assim. Esse aqui eu acho que é Parkour, se eu não me engano. Não tenho certeza. Clown Wars eu nunca cheguei a jogar. O PTP aqui é muito bom, cara. Que é tipo assim... Um cara vai ser o presidente, vai ter várias classes daí. Tipo, deixa eu até selecionar aqui pra mostrar pra vocês. Que é bem interessante. A gente vai ter várias classes aqui, ó. Presidente, que vai ser uma pessoa só que vai ficar fugindo, né? E vai ter uma arminha. A gente vai ter os serviços secretos, que vai, tipo, proteger o presidente. Os policiais, que também vão proteger os presidentes. Que vão proteger o presidente, né? Os médicos, que vão... Vão rilar, né? Os civis, que vão poder fazer o que quiser. Tanto, tipo... Ir atrás do presidente. Ou ajudar, tipo, a polícia ou os terroristas, né? Pode fazer qualquer um deles. Os terroristas vão tentar matar o presidente, que é muito legal também. E é o que vai acontecer. O presidente vai estar sempre fugindo o máximo possível. O que geralmente os caras fazem. Eles nascem, né? De terroristas. Pegam um avião, alguma coisa. E tentam, tipo... Jogar o avião contra o presidente, sabe? É bem legal, cara. Eu gosto bastante desse modo. A gente vai ter o Carball. Que é tipo um Rocket League da vida. Né? É bem massa também. Eu já joguei. Esse training eu nunca cheguei a jogar. E a gente veio ter um roleplay, que é novo, né? Eu não sabia que tinha um roleplay. Vamos tentar entrar aqui e ver como é que é. Mas o que está acontecendo? Vamos ver como é que é esse roleplay aqui. Ou eu como... Basicamente, eu acho que não tem muita coisa que a gente possa fazer. Aqui nesse bagulho, né? Mas se eu não me engano, tem um botão aqui. Arena Chat. Expand Hacking Board. Sidebar. Uh! Era essa sidebar que eu queria. Que nem nesse servidor aqui, a gente vai ter esses settings. Que a gente vai ter várias coisas que a gente pode usar aqui, ó. Stream. Parará. Car Fading. Ride Players. Smoke. Live Radio. FPS Radio. A gente... Cara, cadê, velho? Ahn... A gente... Eu tinha aqui, cara... Story. Miscelânea? Mas pera aí. A gente vai poder... Aqui a gente vai ter várias coisas também, ó. Poder mudar a cor do carro que a gente quiser. Ahn... Car Color. A gente pode... Botar qual efeito que a gente quiser também. A luz do carro também, da frente, né? O efeito. Pode trocar as rodas também. Eu achei isso bem legal de trocar as rodas do carro. Elas ficam permanentes, né? Esse negócio de trocar skin eu achei meio podre, tá? Sinceramente. Miscelânea. Isso aqui eu nunca cheguei a ver. E visuals. Ah, isso aqui é legal, ó. A gente pode ativar e desativar o Bloom. Deixar o jogo com gráfico legal. HDR também, ó. Olha só como é que ficou. Deixa eu desligar o Bloom junto. Mas não mudou nada no FPS. Ground Reflection. Snow. Ah, Snow não. Shiny Carpente, ó. Vocês podem ver que... Opa, desculpa. O jogo já ficou com um gráfico melhor. Ficou meio estranho, né? Porque o brilho do cara é uma bosta. Mas o brilho do mundo todo é bonito, né? Mas é isso aí, cara. É bem massa, velho. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês como é que funciona o Deathmatch. Rapidinho. Pra vocês verem. Como que é legal, cara. Mas lembrando que tem vários servidores ali, galera. Só basta vocês acharem eles. Mas, cara, realmente o GTA San Andreas vale a pena tu jogar. Porque é um jogo maneiro, tá ligado? É um jogo que tem bastante coisa pra fazer. Também queria deixar aqui pra vocês, se vocês querem que eu traga mais vídeos de MTA. Muita gente anda pedindo vídeo de GTA San Andreas. Só que eu não sei se o pessoal vai gostar de vídeo de MTA, né? Então, eu queria perguntar pra vocês do que vocês gostariam se fossem trazer MTA. Tipo, se gostariam de GTA, tipo... Num roleplay, assim, pra zoar com os amigos e com os inscritos. Tipo, assim, ir num servidor onde, tipo, tenha os... Onde, tipo, possa pegar qualquer carro, saca? Pegar qualquer coisa só pra, tipo, sair por aí e matar todo mundo. Ou um negócio, tipo assim, né? Tipo, fazer essas missõezinhas de Hot Wheels e derrubar um ou outro e tal. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Deixa eu ver se eu tenho que me... Aqui vai todo mundo sem colisão, né? Então, tipo, aqui basicamente tu tem que tomar muito... Tem que ser muito preciso, tá? Não pode se afobar porque a afobação aqui te leva embora rapidinho, tá ligado? Então tem que tomar muito cuidado. Ó, aqui ele tá dizendo pra gente vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Ó, vai ter o nitro aqui. Já vou soltar o nitro de primeira aqui porque a gente vai ter que rampar aqui nesse pedaço. Cara, aqui você tem que prestar muita atenção, tá ligado? Qualquer deslizezinho que tu perde já era, tá ligado? Aí tu vai ter que esperar. E eu recomendo que vocês criem a conta aqui, tá ligado? Criei conta nesse server aqui porque é muito massa. Você ganha dinheirinho, pá. É bem massa. Isso aqui você vai ter que usar setas também, tá, galera? Pra poder controlar o carro aqui, ó. Opa, ó, viu? Eu tenho que botar o carro certinho e ver como é que ele vai ir ali. Porque senão... Já vou começar a perder os bagulhos já. Tá, deixa eu ver como é que tá aqui. Cara, eu adoro esse... Eu dou desculpa porque são fases que eu já te puxou... Eita, nós. Aí, fodeu. Bosta, 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 bosta. Merda, merda. Droga, cai na água. Merda, fodeu. Aqui pode esperar, não precisa se matar. Porque daí... Fiquei em sétimo, ganhei quantos? Ganhei... Fiquei em sétimo, ganhei cinquenta pila e oito pontos. Aí aqui tá meu rankzinho, ó. Topzinho, pá. Mas daí dá pra ver o pessoal fazendo aqui, ó. É um bagulho bem massa, tá ligado? É um bagulho bem insano. Eu vou jogar mais um modinho aqui pra vocês verem. Vamos jogar aqui um derby, um derbyzinho, só pra mostrar pra vocês como é que faz. É basicamente um de você, tipo, bater nos outros, tá ligado? Ó, quantas pessoas tem? Só tem esses dois? É, só tem esses dois. E geralmente é sempre bom tu, tipo, dar uma explorada. O que eu geralmente fazia era ficar andando por aí. E daí, tipo, o cara vinha tentar bater em mim. Eu ficava desviando, desviando. No final, tipo, todo mundo se matava e eu, tipo... Eita, nós, ó. E acabava que, tipo, eu ganhava depois. Tipo, eu não matava ninguém e ficava em primeiro, sabe? O que é muito bom. Cara, esses caras aqui vão demorar um pouco pra... Pra, sei lá, se fuder, eu caiu na água. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham manjado de como é que é o multi-deft-out. Se vocês quiserem um vídeo de eu ensinando ele, deixa aqui nos comentários, eu posso estar fazendo, tá? Não é uma coisa difícil de instalar ele. É bem tranquilo, é bem fácil de configurar também. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo e... Não se esqueça de me seguir no Instagram. E valeu, até o próximo vídeo.